Eu tenho duas dúvidas em relação ao currículo. Primeira, se pode ter foto e se pode ter capa. A dúvida que eu tenho é quantas folhas deve ter o currículo. Estas são apenas algumas das inúmeras dúvidas que surgem na hora de fazer um currículo. Maria da Conceição está no grupo das pessoas que têm dúvidas. Maria concluiu o ensino médio e fez um curso profissionalizante de informática básica. Desde 2004, ela está procurando emprego. Só este ano, distribuiu mais de 30 currículos. Mas até agora, não foi chamada por nenhuma empresa. Ela acredita que possa ter errado na maneira de produzir o currículo. Quando eu vou procurar o trabalho nas empresas, geralmente a primeira coisa que eles me perguntam é se eu tenho experiência ou se eu fui indicada por alguém. Então, eu fico sempre sem a oportunidade por conta disso, por falta da indicação e por falta da experiência também. O currículo é um importante documento para quem quer conseguir um emprego. Ele é o seu primeiro contato com a empresa. Por isso, para ocupar o tão sonhado cargo, é necessário que o currículo seja bem elaborado. No currículo de Maria, as informações que constam são dados pessoais, objetivo, escolaridade e um relato breve de alguns cursos. Mas será que o material dela está correto?